José Carlos é um baiano que veio para Goiás em busca de uma vida melhor. Com bom coração, acreditou numa pessoa que conheceu num ônibus do transporte coletivo. O homem se apresentou para ele como o Alexandre Júnior, funcionário do Detran, e ofereceu facilidades ao José Carlos para tirar a carteira de habilitação que seria entregue em um mês. Me garantiu que entregava o carro no dia 9, com mais 25 dias ou 30 dias, o mais estourar, ele me passaria uma habilitação de uma forma legalizada, que eu ia fazer as autoescola tudo certinho. Apenas era só para agilizar, porque ele já trabalhava no estado e facilitava, para mim e para ele também. Sem nenhuma malícia, José Carlos repassou ao homem informações importantes, como a quantia que tinha guardada no banco. Pela carteira de motorista, ele pagou mil reais para o golpista. Ao perceber que José Carlos ainda tinha um pouco mais de dinheiro, o ex-telionatário disse que poderia conseguir um carro de leilão com valor bem em conta. José Carlos acreditou e entregou mais dinheiro ao suposto funcionário do Detran. As conversas de áudio mostram como o golpista era bom de lábia. A gente ajeita, se você quiser dar uma parte, ficar devendo outra parte, também não tem problema não. A carteira era A, B, carro e moto. Você só vai no Detran comigo fazer geometria. Quando José Carlos abriu os olhos, percebeu que tinha caído em um golpe e teve um prejuízo de 6.200 reais. A quantia era toda a economia dele. José Carlos registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Emocionado, ele acredita que não vai receber esse dinheiro de volta. Eu achei que ele estava agindo de boa fé. Depois que um amigo meu insistiu de falar, cara, você estava num golpe, sabe que você não abriu seus olhos ainda? Aí que eu caí a ficha. Aí minha vida desandou. Perdi o rumo da minha vida, porque eu trabalhei tanto para arrumar esse dinheiro e ele levou de uma forma assim, sabe, de um estralo de dedo. O José Carlos mora neste barraco simples em Anápolis, paga 400 reais de aluguel por mês. Desde que veio da Bahia, há cerca de 5 anos, ele mora sozinho. A família inteira está lá. E mesmo depois de ter caído em um golpe, a rotina dele é essa. A casa fica sempre limpinha, ele é muito cuidadoso. E o que ele mais precisa neste momento para a vida continuar ao normal é ter uma oportunidade de emprego. José Carlos está desempregado há cinco meses. E se não conseguir um emprego, daqui para frente, nem sabe como vai ser. As contas vão chegar, a dispensa pode ficar vazia e o sonho de tirar a carteira de motorista ficou ainda mais distante. A oportunidade que a pessoa me ofereceu que agiu de mau fé, ele deu uma desmontada na minha vida. Estava pensando que realmente esse carro e a minha habilitação iam resolver alguma coisa. Acabei tirando esse dinheiro. Fiz um investimento, como ele mesmo dizia, que ia me beneficiar. Digo, é, vale a pena. Mas foi um golpe, eu presto uma oportunidade, uma ajuda. Quem confiar na minha pessoa não vai ser desonrado, não. Não vai ter uma pessoa de compromisso e pontual naquilo que se compromete.